Galera, like, 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 só o like não ajuda, seja membro, se inscreva, aciona o sininho das notificações e você como membro, a partir de 2,99, você tem conteúdos exclusivos, pode, inclusive, fazer perguntas a partir do segundo mês aqui para os nossos convidados, né, nossas entrevistas, que são várias, e também participar se você for ganhador dos produtos oficiais, tá bom? Então, dito isso, deixa eu perguntar aqui para o Pedro, o que é que ele está achando? O esporte está tentando, frente à CBF, a mudança de horário de vários jogos do esporte no Campeonato Brasileiro. É bom lembrar que o pedido é via CBF, claro, tem que estar oficiada nisso aí, oficializar, perdão, esse pedido. Mas cabe à Rede Globo, que é a detentora dos direitos de televisionamento, mudar a seu bel prazer, como a gente tem visto aí, vários jogos em horários horríveis, fora Flamengo e Corinthians e um outro time que joga 4 horas todo domingo, né, o esporte e o restante jogam 9 horas da noite, 9 e meia, 8 e meia, lá na Arena de Pernambuco. Por um lado, eu vejo o pedido como interessante, Pedro, isso fala até o debate da gente aqui. Por outro, vamos lá, o que está se alegando é que a partir das 7 horas, começando até as 7 horas, o jogo termina mais cedo, óbvio, é melhor para voltar, é isso tudinho. Mas para o torcedor chegar às 7 horas da noite, na grande maioria, e eu não estou falando isso porque é a minha opinião, é porque a experiência de ir para jogos do esporte há 40 e poucos anos, o torcedor é a hora ainda que está saindo do trabalho, 6 e pouca, 7 horas, a grande maioria não tem carro. Então tem esse problema porque é na Arena de Pernambuco. Mas não em horas da noite, é complicado, né, Alessandro? Sim, correto. Sábado, 9 horas da noite, vai sair da Arena mais de meia-noite. Pois é, não, isso aí eu concordo com você. Mas onde eu quero chegar? Nem tanto, nem tanto, nem tanto, ou mais, 7 horas da noite começar uma partida na Arena, isso quer dizer que o torcedor tem que sair do seu trabalho, o que não tem ônibus é a grande maioria, o que não tem carro é a grande maioria, vamos dizer assim, sei lá, 5 da tarde para 2 horinhas ou 6 estourando, está dentro de um ônibus no engarrafamento do Recife e ainda pega aquela bifurcação ali, né, do viadão. Mas é que, Alessandro, são consequências. Infelizmente, a ilha não pode estar sendo utilizada hoje, entendeu? E a tendência é que demora ainda um pouco mais, né, para voltar a ficar à disposição. Então, ou você parta para jogar nos aflitos ou no Arruda, que é mais perto, ou era isso agora. Os horários são horríveis, entendeu? Você ir para um jogo no domingo, 9 horas da noite, na Arena de Pernambuco, sem saber nem como volta para casa, muitas vezes, porque o ônibus vai, mas não volta, entendeu? Concordo, concordo, concordo. É péssimo, beleza, horário, grado de televisão, beleza. Agora, todos os jogos do esporte vêm sendo nesses horários péssimos. Todos os jogos do esporte vêm sendo nesses horários péssimos. Não tem um jogo de 4 horas da tarde. Eu uma vez peguei... Nem fora, nem em casa, é tudo de 6h30, 7h30, 8h30, 8h20, 9h da noite. Uma época da minha vida, eu pegava o metrô, o carro estava com problema na época, eu tinha um carrinho velhinho, e o namorado com a menina do interior de Pernambuco, eu pegava um ônibus, vinha de ônibus, ia no Tipe, e era o último metrô que eu pegava. Inclusive, os caras já me conheciam. Vai, vai, eu pulava o negócio, não pagava o ingresso, a passagem, com a bolsa, um peso da bexiga, ele me jogava mesmo, e vinha com medo da bexiga, só lembrava de Gust, um filme aí da década de 80, campeão de audiência, sozinho. E fico me colocando no lugar desse torcedor, realmente. Mas também chegar cedo um jogo de sete horas da noite, o torcedor não vai, pelo menos a galera que vai de ônibus, que precisa do transporte público. Não vai uma galera específica, não é, Sandro? Vai o cara que tem carro, não é? Não vai uma galera específica. Aí eu digo, vamos lá, tem também o aluguel de uma ruda ou de uns aflitos, e também diminui os ingressos, a quantidade. Na arena são 13 mil, no Arruda não sei quanto é, confesso a você, se você lembrar, o torcedor lembrar quanto é no Arruda, mas, cara... No Arruda é mais pela quantidade de... De espaço. É proporcional à quantidade de assentos, entendeu? Nos aflitos é pouco, no Arruda eu acho que é mais que na arena. Porque a viabilidade, dependendo do que se cobra no Arruda, cara, caberia alugar o Arruda para algumas partidas, ao invés de sete da noite, lá na arena de Pernambuco, onde o cara tem que sair de cinco da tarde, né? O torcedor comum, não é o cara que tem o carrinho que pode chegar em cima da hora, né? Seu carrinho. Então, é um assunto que não é 100% cravado. E a briga vai ser... Além disso, além disso, a briga vai ser ainda com a Rede Globo de televisão. E diga-se passagem, não acho que a seda... Sábado agora, sábado, o jogo é de nove horas da noite contra o Fluminense no Maracanã. Pelo amor de Deus, bicho. Horrível. Pela nove horas da noite. Horrível. No sábado. É ruim para todo mundo, para a torcida, para a imprensa, para os clubes. É péssimo. Pois é. Então, fica essa dica aí. De repente, conversar com o Santa Cruz, com o presidente, para alugar. Do jeito que está, qualquer dinheirinho aí serve para o Arruda. É uma opção, gente. Ah, não é Arruda, Alessandro. Que história é essa? Porra, dentro do Recife, o torcedor dentro do engarrafamento, com o seu ônibrozinho, chega lá e não precisa daquele engarrafamento de lá. Agora, é uma estrutura fora de série. Agora, para tudo isso que eu estou falando, o horário em si, mesmo sendo o sétimo da noite, se é que a Globo vai fazer isso com o esporte, que eu acredito que um joguinho ou outro, mas não acredito até então, porque ele quer retorno e a sua grade aí tem jogos preferenciais para colocar na sua grade. Seria uma alternativa. Só para afindar, Alessandro, o assunto Florentino. Gente, raciocinem comigo. Se o esporte ficar na perda de visão, a grande maioria do elenco fica, né? A base do elenco fica. Alguém discorda disso? Sabino, Thierry, Maílson, Gustavo, Miquel, se não forem vendidos, Zé Hernandes, existe a possibilidade de ficar. Zé, o Edson, você pode tentar ficar, que é do Atlético Mineiro. Entendeu? O Atlético já demonstrou, dizendo que não quer. É, jogadores com salários altos, entendeu? Se cair para a Série B, o que é que deve acontecer com esse elenco? Desmontar, né? O que é que deve ficar? Ronaldo, Betinho, entendeu? Alguém da base, um outro que, enfim, se quiser reduzir o salário, entendeu? Então, para uma Série A, você tem uma base para continuar. Você merece continuar o seu trabalho. Óbvio que você vai trazer reforços. Você vai receber mais dinheiro por mais um ano de permanência na primeira divisão. Vai ter Copa do Nordeste de novo, cotas entrando, Copa do Brasil de novo, cotas entrando. Entendeu? Se você cai para a Série B, você recebe 6 milhões. Seis. Todo mundo, seis. Na Série A, é o quinto, por sexto, por sétimo, por sétimo. Devendo quase 300 milhões. Deve indo quase 300 milhões nas costas. Com 30% por mês desse elenco aí para pagar. De onde assumiu, né? Porque ainda tem o resto. Então, para uma Série A, é o que eu disse. Eu manteria o Florentino, porque merece. Caindo para uma Série B, eu não sei se seria o nome ideal. Pensando numa remontagem de elenco. De conhecimento de mercado, entendeu? E permita também, manter... Qual é a base que o esporte tem com segurança, com esse time aí, para o ano que vem? Seja A ou B. Entendeu? Esse é um elenco fraco. Tem que mudar muito para o ano que vem. Mas, enfim. Mas o time titular existe, né? Sim. A gente consegue... Definir para esse. Se cair, vai mudar praticamente todo mundo, porque o esporte não tem dinheiro. para pagar R$ 150 mil em A, R$ 100 mil em B. Entendeu? Não tem. Vai ser nivelado por baixo os salários. O torcedor Valdênio... Foi Valdênio que perguntou. Foi Valdênio. Valdênio Rabelo, membro da nossa Eu Pratico Esporte. Esporte recebe dinheiro para aceitar esses horários de jogo? Valdênio, o que eu sei é que o pagamento gira em torno também dos horários. Horários melhores, 4 da tarde e domingo, paga-se maior. A audiência é maior. Tem tudo em cima de audiência. Horários ruins, o pagamento é menor. E o esporte, em cima disso. E as mudanças de horário também foram em cima. E não tem como não... Em cima dessa questão de pandemia, de estádio, não entrar torcedor. Depois foi cedendo. Foi essa coisa toda. Então, é um cálculo que passa por cima de vários pontos. E não necessariamente pelo que o torcedor... Quantos torcedores são rubro-negros que compraram o produto? Acho difícil a mudança? Acho. De horário. Um ou outro, para ajustar, é uma besteirinha. Mas, na grande maioria, vai ser... Esporte precisando vencer o jogo. Pronto. Esse jogo vai ser na grade especial da Globo, porque vai dar audiência. Principalmente se for um jogaço. Aquela coisa, não que seja dois times, mas que... Opa, paqueda! Então, é por aí. É mercado. A Globo não quer ver casar-casar, não. A Globo quer ver espetáculo. E espetáculo com o público lotando, seja na sua audiência. Então, fica a dica aí que, de repente, não existe só arena. Pode ter uma ruda dentro da ilha do... Dentro da ilha do... Dentro da cidade do Recife, que facilite o povão invadir. E ir para lá, tendo em vista até que o esporte não está vendendo todos os ingressos. É 13 mil e, sei lá, um quebradinho aí, que é o direito que o esporte tem desde a última segunda-feira. Então, é por aí essa ideia. A briga é de cachorro grande, porque é uma briga, vamos dizer assim, contra uma rede Globo de televisão, que paga e tem o direito, claro, de ter essa escolha. Números. Números e números. Não quer saber de outra coisa, não. Enfim. Pedrão, algo mais a declarar? Só em relação ao Maílson, né, Alessandro? É um dos jogadores aí que o contrato está próximo de vencer, né? Final de 2022 e vem fazendo uma temporada excelente. Esse sim, vocês deviam estar no Twitter cobrando renovação. Porque no meio do ano que vem ele sai de graça. Não é treinar, não é florentinha agora, não é Maílson. Entendeu? O que vai dar dinheiro é o esporte. Esse sim, a turma devia estar no Twitter reclamando e cobrando renovação da diretoria. Porque eu contratei ele até o final do ano que vem, só. Virar o ano é como essas propostas. Clube nenhum vai querer dar fortuna para um jogador que seis meses depois pode sair de graça. Entendeu? Feito, aconteceu com o Adrielson. Viram, né? Lembra o que aconteceu com o Adrielson? Ah, Maílson vai ser a mesma coisa se não renovar esse contrato. Aí sim, a turma devia estar cobrando renovação. Bem, bem lembrado aí. Galera, se inscreva, seja membro, aciona o sininho das notificações, forneça o like se você não deu agora assistindo ao vivo, porque a gente precisa do like para divulgação. Não é tudo, mas é parte do todo. Então, o restante é se inscrever sendo membro também a partir de 2,99. Teremos treinos, teremos várias coisas aí. Está tudo destrinchado para cada plano, se Deus quiser. E vale a pena você ser membro da nossa TV, além de concorrer a produtos oficiais e de opinar aqui, de perguntar para nossos convidados, nossas entrevistas. Toda entrevista vai ter participação de você, que é membro a partir do segundo mês. E você pode ganhar, inclusive, o agasalho, camisas, shorts, bonés, tudo que a gente vai colocar aqui para o torcedor rubro-negro. Está joia? Dito isso, a gente volta hoje no Camarote 87 à noite e também pode ser que volte, claro, com algum plantão trazendo notícias que, se Deus quiser, sejam boas. Claro, mas se não for, faz parte do ofício da gente aqui. Está bom? Certeza é hoje à noite o Camarote 87 e amanhã de manhã também no Bom Dia Rubro Negro. Está bom? Pedro Maranhão, querido, um abraço. Valeu. Valeu, Alessandro, torcedor rubro-negro. Programa de debate, né? Se você quer o Florentino, entendeu? Que ele renove agora. Eu não acho que está no momento de se pensar nisso, entendeu? E nem se seria o nome ideal para uma série B. Se você acha, tudo bem, entendeu? Não precisa surtar, não precisa endoidar, bater a cabeça na parede, entendeu? É a sua opinião, eu tenho a minha... Pedro pega o lado da porra. Pedro pega o lado da porra. Eu pego porque a galera surta, entendeu? A galera surta, você não pode ter a opinião contrária, não tem que concordar de todo jeito. Deixa o like aí, macho velho, se inscreve, entendeu? Segue, Alessandro, me segue, porque é meu amigo, a turma é... A quinta-feira, a turma se estressando, pelo amor de Deus. Valeu, galera. Beijo para quem foi de beijo e abraço para quem foi de abraço. Valeu. Pois é, nação rubro-negra, você sendo membro da Eu Pratico Esporte TV, você tem conteúdos exclusivos e ainda concorre a produtos oficiais do Esporte Clube do Recife. Nesse momento, a gente está ofertando para você, na Eu Pratico Esporte TV, o agasalho vermelho rubro-negro lindo, com as iniciais do Leão da Praça da Bandeira, tá bom? Seja membro. Para isso, é preciso apenas que você opine, que você escreva, que você participe, tá joia? Além de ganhar, poder ganhar produtos oficiais, você também, como ganhador, vai participar da nossa programação, tá joia? Um abraço. Estreia Produções Deibson Moreira Personal Trainer Corporate Alinhando Tecnologia ao Seu Negócio Paulo Paiva Fotografia Esportiva Cochões e Travesseiros Tropical Labrasa Burger Use o cupom EUPRATICOESPORTETV E ganhe 15% de desconto no seu pedido No Instagram ou pelo telefone 98123-6038 K2ROSES Os melhores planos de hospedagem de site Acesse k2roses.com.br E escolha o seu E escolha o seu Obrigado.